Hoje eu vou falar sobre o entusiasmo e o poder positivo Pra isso eu vou citar o meu exemplo mesmo Eu lembro que há mais ou menos um ano atrás eu gravei um vídeo pela primeira vez na internet sobre foco Achei que o tema era relevante, eu falava com os amigos meus, trocava ideias sobre o tema e todos eles gostavam E eu postei ele no Youtube, não pelo fato do vídeo, mas pelo tema de foco, deixar de fazer algo Aprender a fazer algo pra se alcançar o foco, estabelecer metas Achei o tema interessante e sabia que com quem eu falava valia a pena ouvir Postei no Youtube e nada, ou seja, passaram-se 7 meses e nada mesmo E eu continuei estudando, pensando, aí tomei a decisão, falei, vou usar a lei das merdas no Youtube Usar, gravar 3 vezes por dia e colocar e postar Aí os primeiros comentários que eu ouvi, quando eu comecei a postar muito vídeo Foi do que? Ah, sem camisa Aí eu falei, beleza, vou lá, comprei uma beca, esperto Mas continuei gravando no fundo de quintal, continuei falando sobre o tema, tá? Não perdi o entusiasmo e falaram, ó, um ambiente legal, um escritório O legal disso tudo, tá? É que eu podia ter desistido Mas eu falei, não, pensamento positivo e entusiasmo Então o que eu fiz? Roupa esperta, escritório bacana, lei das merdas, usando tudo que eu pudesse aprendendo E fui aprendendo com os erros e fazendo o que eu tô fazendo agora, tá? Daí percebi que as pessoas gostam muito, hoje em dia, no Youtube, de coisa engraçada E... de tragédia Não curto muito essa praia, até porque... Respeito quem faz, tá? Tem um respeito grande por isso Mas a minha praia é ajudar os outros Eu não penso diferente Não quero mudar, talvez, o ritmo Aliás, o rumo do que eu tô fazendo pra poder pra um rumo mais engraçado Eu até gosto de brincadeira pra caramba Mas não pretendo fazer isso, não E aí, eu podia desistir, né? Podia Mas... é ruim, hein? O poder da determinação, ou seja, do entusiasmo Entusiasmo, até eu gostei do significado do tempo atrás Que fala que entusiasmo é... o significado dela é... Deus dentro de ti Ou seja, o entusiasmo depende muito de você É... do seu caminho Que você escolheu pra sua vida, da sua perseverança E o pensamento positivo, né? Abre caminhos Se você pensar negativamente, você não acaba não fazendo nada Eu gosto também de citar um... um ditado E usar pra minha vida pessoal Quando eu tô fazendo, por exemplo, três vídeos diretos Fazendo de um jeito, escritório Aí eu falo, nossa, tem que mudar alguma coisa Porque não tá dando certo E por que eu penso assim? Porque eu lembro de uma citação de Einstein Que é... Sanidade consiste em fazer a mesma coisa Repetidas vezes e esperar resultado diferente Eu costumo parar e avaliar e ver O que tá dando certo E o que não está dando certo E o que não está dando certo Eu paro de fazer Minha dica é... Fique esperto Vá em busca do seu sonho Não perca o entusiasmo Nem o poder do positivo É... Clique em gostei E indica esse vídeo pra mim Meu muito obrigado Obrigado E aí E aí E aí